Hello everyone! No-nonsense significa eficiente, profissional, direto, simples, prático, pragmático, realista, razoável, sensato, criterioso. Listen and repeat! Eles têm uma maneira profissional de fazer negócios. They have a quiet, no-nonsense manner of doing business. Seu estilo de comunicação é direto e pragmático. Tínhamos uma sagacidade rápida e representamos a sensatez. We had a quick wit and stood for no-nonsense. Agora faça uma frase aqui embaixo com no-nonsense nos comentários e melhore o seu inglês. Siga o Melhor o seu inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhor o seu inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts, para aulas particulares de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis. Basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class!